Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quem comigo tá? No vídeo de hoje tá o pai, a mãe, a Lara ali, gente. Cadê? Tem alguém aqui no sofá? Ah, a Duda tá aqui. Oi, gente. Cadê o resto do pessoal? Vamos lá ver. Ela tá mexendo no botão, não deixa, tá? Que lindo. Com licença. Na máquina aí, não deixa, filho. Quem tá aqui? Vamos ver. Ah, o Linha tá mexendo no botão? Não tá, não. Meu Deus, que loucura. O Flávio. O que você tá fazendo? Eita merda. Vem. Ele nem vê. A Laura tava falando isso aqui no quarto pra mim assim, ó. Faz o 2, pra tirar foto. Sim. Paz e amor, família. Ai, que gato. O que você tava falando lá no quarto, Laurinha? Como é que tem que fazer, Laurinha? Titio é gotoso. Titio é gotoso. Vocês tão vendo, né? Gente, olha as coisas que ele ensina pra ela, né? Tá... Não, foi eu que te ensinei. Não foi não, gente. Mentira. É mentira. E esse pijama aí, toda bela. Quem quer o mais gotoso daqui? E quem quer a mais feia? Se tu... Quê? Quem quer a mais fedor ainda? É isso. Meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? Repete. Repete. Mãe, quem é aquela palavra que eu falei pra hoje? No corinho. Ela não gosta de mim assim, fica fácil, né? Toma, toma, toma. Ridículo. Não, segura aqui. Ele fica ensinando pra Laurinha, gente. O que que a gente já é? O que que eu falei? O que que eu sou? 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 Ela não vai poder chorar. Pô, ela é tranquilizada. A Laurinha tá parecendo um algodão doce. Não, meu Deus! Eu não ia colocar... Eu não ia colocar o meu Deus. Gente... Ela ficou até assustada com o grito que a Isadora deu. Olha só, ela tá imóvel. Ela vai colocar a bola aberta. Que loucura, gente. A gente quer meu celular, né? Tá, ô, Duda, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Você sabe que o pai tá me trollando muito, né, Duda? Sim. E daí eu vou pedir só ajuda, eu vou fazer uma trocagem. Duda, é tão pequenininho que eu olho. Você fica normal. Vem aqui, desvê no quarto, desvê no quarto. Né, ô, Fedoreto? Olha o respeito. Baixinha, não. Já vi. Olha, o quarto tá parecendo o meu, gente. A zona. Que zona é essa? Ai, Isadora. Não, não sei. Vamos lá no tempo. A Laurinha tá aqui, gente. A Laurinha tá aqui, gente. A Laurinha tá aqui, gente. Ah, não. Olha o meu quarto. Eu, o Flávio e a Laurinha. Tá. O que que tu acha que eu devo fazer, Duda? Não sei. Eu e o Flávio, a gente já tava querendo bolar também. Ele tá chávula. Ele tá chávula. Ele tá... Terrível. Terrível. Insuportável. Ele apronta todo dia. Ele apronta com alguém. Comigo, né? Todo dia comigo. O que que a gente pode fazer? Vamos pensar. Pensei. Ai, não consegue pensar assim. Não tem pressão. Gente, vamos fazer assim. Agora a gente vai pensar aqui em alguma coisa. E a gente já volta com vocês. Gente, eu não tava dando uma ideia. Fala aí, Duda. Gente, a gente acabou de ter uma ideia. A gente pensou numa trollagem que vai deixar, tipo, ele assim, preocupado. O que a gente vai fazer com a Laísa? A Bíblia está numa brisa aqui. Gente, então, eu vou falar que meu nariz rasgou. Porque eu tava muito ansiosa que ele fizesse uma trollagem comigo na escola. E daí eu comecei a culpar com a Laísa. Todo dia, quando ela vai sair da escola, ela já fica pensando que ele vai estar lá, gente. Que brincadeira. E ele sempre tá. E ele sempre tá, gente. Nas últimas vezes, ele tá sempre lá esperando ela com alguma surpresa. Então, a gente vai... A gente vai... A gente vai fingir que eu pensei que ela rasgou porque ela ficou mexendo. E ele vai... E ela não funciona. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Te perguntou? É esse. Ô, Laura. A gente precisa de alguma coisa pra fingir que é o sangue. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Sua boba. Tem, acho que tem. Tem, acho que tem. Vamos ver, gente. Eu tenho mais. Tu tem? Vamos lá, gente, pro guardador. Nossa, a balança não corre. Deu, gente. Ei, Duda. Deixa fechar a porta, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, eu comi esse lipo timp timp timp. Tem problema psicológico. Só pode, né? Não, o teu tá, mas... Tá com a minha. Aham. Por isso que tá quase vazio. Não, o teu tá retardado. Não, não. O que tu comia? Não, não. Gente, a gente vai fazer aqui. Gente, a gente tá vendo aí a Laurinha de fundo, mas é que ela tá terrível. Vai lá. Será que vai aparecer? Tá bem assim. Vim escorrendo. Vim escorrendo, nossa. Nossa, tá bem parecido, tá. Deixa eu ver. Quer botar mais? Acho que assim tá bom, não? Quer botar mais? Não sei. Acho que assim tá bom. Vou botar mais, por favor. Porque pode secar. Também aqui no meu pince. Quero ver o ouro, mas eu vou tirar esse aqui depois. Vamos lá, então. Mãe, eu vou trovar o pai. Eu sei. Vou falar que meu pince rasgou porque eu estou muito ansiosa, que ele tá indo todo dia na minha escola. Você vai fazer isso com ele? Óbvio. E eu vou fazer pior ainda. Você mostrou seu nariz pro pessoal? Mostrei. O que aconteceu no nariz da Isa? Olha o nariz da Isa. O que aconteceu? Tá sambrando. Foi você, Laurinha, que fez isso? Foi ela sim. Foi você, Laurinha, que fez isso? Foi ela sim. Quem foi, então? Foi tu sim, mentirosa. Olha isso. Olha isso. A Laurinha fica mesmo, né? Mostra pra Laurinha. Parecia quando eu era pequena, né, mãe? Só olha o nariz dela de pertinho, Laurinha. Tá com medo do nariz. Ela tá com medo do nariz. Ela não gosta de sangue, Duda. Ela tá ainda de sono, né? Tadinha. Tadinha, gente. Meu Deus, gente. Pai foi lá na farmácia, né? Não sei fazer o quê, mas tudo bem. Tá bem realista. A Laurinha falou que tá com medo. E olha aqui, tá criando umas espinhas aqui na minha testa, gente. Olha isso aqui. Pra quem nunca teve espinhas, isso aqui é meio estranho, né? Mas tudo bem. Estou perplexo. E é isso. Quando ele chegar em casa, eu vou esconder a câmera e vou fazer trilógio. Gente, eu vou esconder a câmera lá na sala. As casas estavam bagunçando. Meu pai acabou de arrumar e tá tipo, só o sofá tá bagunçado, gente. Porque a mãe fica deitada no sofá porque ela não pode ficar fazendo muito esforço, né? Ela fica deitada. Então eu vou esconder a câmera no lugar onde ela fica, né? Obviamente. É isso. Ela vai ficar escondida bem assim. E vocês perceberam que eu tô de Nike? Tipo, Nike. Nike. Muito charme, né? Eu sei. Gente, ele chegou. Obrigado. 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 Ó, nega. Feitinha. O que foi a vida? Tua culpa, Feio. Hã? Tua culpa. Culpa do quê? Tua culpa. Meu Deus. O que é feia? Opa, as brigadinhas sem graça. Fico nervosa. O que que você fez, ô, Catrinha? Ô, Feio. Olha que mandarins feio, ó. O que que fizer tem? Sai. Olha, essa brincadeira sem graça. Fico nervosa. Porque o tempo aparece na minha escola. Que saco. O que que deu? O que deu? O que deu? Fico tocando mandarins feio porque eu fiquei nervosa. Aham. Aí você bota essa unha cheia de nojeira aí. Tem pomada aqui. Não, não. Não vou usar nada, Feio. Vai. Comprei pra tua mãe. Não cocina. Já passa, já. Pode passar, Feio. Passa. Ô, Vanessa. Ai, eu não vou. A Isa fervilando no nariz. É que saiu do sangue aqui, ó. Com essas unhas cheias de bactéria ainda. Por causa de ti, né? Por causa de ti, né? Uma coisa com a outra. Por causa de ti, né? Por causa de ti, né? Porque eu fiquei nervosa porque tu tá sempre na minha escola. Mas eu amo estar na vida da tua escola incomodando o bactéria. Bota spray, Feio. Não quero, Feio. Bota sprayzinha, é bom? Não quero. Deixa eu pôr ele pra ver, Feio. Relaxa, ó. Não, calma, Feio. Olha aí. Olha aí. Vai manchar, que é vermelha, ó. Entendeu? Agora deixa, não passa, não passa, deixa. Pega uma esponjinha lá pra vai limpar. Deixa pra pegar um negocinho, né? Ainda bem que é preto, que se não coisa, Feio. Tô mal. Tô mal. Que que você, hein? Tô mal. Que que você, né? Tô mal. Tô mal, Eva. Já se eu usar a esponjinha pra mãe, tá? Que que é isso? Que isso? É spray de cola dentro do sol. Que isso? É esponjinha. Não vou torrer com as andares dela. Meu Deus. É uma cabeça que ela tinha botado a mão? Não é mesmo? Não é sangue. Deixa eu ver? Não é sangue feio. Bem feita. Ela ficou com a metiolante na cara, né? Tá igual a roupa feia, quase. Sério, frota merda. Sai, vai. Ah, mentira, Feio. Ah, mentira, né? Pode quebrar? Mano, riscou. Me gostei. Viu como saiu seus falso? Ai, gente, então, né? Como é que gostou de trolar? Acho que vai ficar mais forte ainda, tá? Se tivesse mal eu posso me trolar e ficasse com... Ah, saiu? É. E o que que era que tá ali vermelha? Putz. Sabe que eu pensei que tu tinhas mexido? E saí de sangue, tá ligado? E eu tô preocupada que a tua unha é cheia de bactérias. Bota ali. Exatamente. Olha, olha só. A minha também tá inflamada. Tô com uma espinha na ponta do nariz. Olha, olha. É que esse nariz aí tem uns túneos, né? Misericórdia. Então foi trollagem, é isso? É. Então a guerra tá feita. E vai ter mais, tá? Só hoje vai ter mais? A guerra tá feita? É isso? Hoje vai ter mais, tá? A minha tem sorte que amanhã é sexta-feira, filha. Na semana que vem eu já vou vir com ideias. Sai, sai, sai. Ó, mãe. Fora, filha. Sai, sai, sai. Deixa eu mostrar um negócio no teu peito feio. Deixa eu mostrar um negócio no teu peito feio. Não faz. Relaxa, filha. Relaxa. Deixa eu mostrar um negócio. Ai, vou fazer o cliente faz comigo no teu próximo. Vai. Sai, filha. Sai, sai. Não faz, filha. Queria que tivesse quebrar. Não queria não mesmo. Meu Deus, filha. Meu Deus. Meu Deus. Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui então. Beijo, deixa muito like. Me siga no Instagram, no TikTok, nas redes sociais. Que vai ser mais tão largo. Ó, desde quando você criou o seu canal. Quanto mais tu me provoca, tu tá me provocando. Essas ideias estão vindo aqui pra me incomodar, filha. Não tem noção. Desde quando você criou o seu canal. Você fez agora 15. Aqui é 10? Isso foi 10. Quando você queria o seu canal, essa casa vira uma guerra. Então, pelo amor de Deus. E porra o dinheiro na minha escola? Que saco. Eu sou obrigado por ter pegado, filha. Boa fé. Não precisa mais. Ô, mãe. Tu vai começar a me buscar, tá? Porque tu é muito chato. Deixa eu parar a boca. Tchau. 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 Tchau.